O trabalho do arquiteto é de coordenador, é um maestro, onde, na verdade, ele, além de orientar o cliente, fazendo mais de um orçamento de cada item, ele tem que fazer toda essa harmonia, que tudo dê certo, mobiliário planejado, com tapete, com objeto, com iluminação, com tecnologia, que todos os apartamentos hoje querem também ter a tecnologia, e é um trabalho, assim, bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Tem a ver com o desafio de criar uma imagem nova, de fazer um trabalho contemporâneo, às vezes um quadro, às vezes um painel, para incrementar e deixar o ambiente que ela está desenvolvendo mais humano, mais aconchegante, mais contemporâneo. Minha infância foi toda em cidades pequenas de interior, cidades históricas. Nasci numa cidade permeada pelo Rio São Francisco. Minhas férias eu ia passar com os meus avós, que também eram cidades pequenas, coloniais, todo o entorno. E fui me interessando pelo tema, pelos casarios, pelos lampiões antigos, pelas janelas, pelos telhados. E ainda pequena, comecei a frequentar essa fazenda, o Engenho Lagoa, de propriedade de doutor Matias Bittencourt, sogro do meu tio Dejão. Ela foi adquirida pela família bastante deteriorada e foi totalmente restaurada e recuperada. Essa fazenda se mantém belíssima, totalmente impecável, tombada nos padrões da época. É um belíssimo exemplar das fazendas da época açucareira do Brasil. E nessa fazenda poderemos encontrar itens valiosos. As portas me encantam, as janelas me encantam, o largo tabuado da época, o telhado maravilhoso colonial, os tetos são pintados com a técnica italiana chamada ilusionista, que são raros aqui no Brasil, em construção civil, como é o caso. A igreja também é original, como era na época. Então é todo um local preservado. Isso tudo foi me inspirando, trabalhando em mim esse segmento da arquitetura, porque comecei a vir muito menina, tipo seis, sete anos para aqui. E quando viemos para Salvador, com a finalidade de seguirmos um curso numa boa escola, meu pai foi transferido para cá, minha mãe me perguntou, que cursos extras curriculares você se interessaria? Foram duas coisas sempre ligadas à arte, que foi dança moderna e um curso de pintura na Panorama Galeria de Arte. A minha ligação com a arte, na verdade, estava dentro da minha casa, porque minha mãe, desde quando se formou em professora, o trabalho final dela foi preparar um, como posso dizer, um abecedário ilustrado. E o trabalho dela ganhou nota 10. Tudo feito a lápis, pintado com lápis de cor, que era o que tinha na época. A partir daí, ela começou a tomar cursos com vários grandes artistas. Ela não é formada em Belas Artes, então ela tomava vários cursos livres com vários professores famosos e teve uma trajetória no segmento da arte inspirador. Então eu convivi com essa arte dentro de casa e por isso segui esse caminho. Mas chegou um momento em que eu tive que parar com a pintura, a arte plástica, e me dedicar à arte aplicada, que foi a arquitetura. Quando fui me inscrever na Ufiba para prestar vestibular, eu poderia ter três opções, caso não passassem a arquitetura, que era o meu primeiro foco. Mas eu, extremamente decidida, como sempre fui, escrevia as três opções, arquitetura, arquitetura, arquitetura. Minha mãe, quando cheguei em casa, me perguntou, como foi? Aí eu disse, coloquei as três opções de arquitetura. Mas minha filha, engenharia é uma carreira tão linda, tão tradicional, mas eu não gosto. Engenharia é gestão, é administração, eu quero arte, que é arte aplicada, porque a arte sempre esteve na minha veia, com dança moderna, música rítmica na escola de dança, fiz balé, fiz sapateado, fiz dança de salão. Então, todo esse trabalho de corpo ligado à música e o trabalho do desenho, a lápis e a pintura. Cheguei a expor, ganhei a prêmio e exposição, até quando fiz o vestibular e passei em arquitetura. Só existia aqui uma faculdade, que era a Ufiba, era difícil passar. E, logo, no quarto ano de faculdade, um olheiro, um construtor, me descobriu no estágio, na obra, no estágio da faculdade. E me convidou para trabalhar na construtora dele. É muito fácil falar de Celeste Leão, né? Como não lembrar da chegada dela na Itajuba Construtora, onde nós tínhamos uma equipe muito forte, de uma das grandes construtoras da Bahia da época. E era uma equipe formada por engenheiros e arquitetos. E chegou uma estagiária. Então, era uma rainha no meio dos diversos príncipes que lá estavam. No início, era um mercado 95% masculino. Então, quando eu comecei, eu trabalhava assim, entre nove homens e eu de mulher. E a Celeste chegou mostrando para que veio. Ela determinada, sabendo o que queria. Mas sempre me impus, sempre tive a minha trajetória muito tranquila em relação a esses homens, hoje amigos e clientes, né? Celeste sempre foi uma profissional dedicada e que buscava sempre a excelência. E ela não se contentava com menos. Além de ser uma grande projetista, ela, com o seu refinado bom gosto, também demonstrou uma aptidão muito grande para a arquitetura de interiores. E, logicamente, que com todo este arcabouço profissional, ela foi conquistando, dentre os nossos clientes, também os seus futuros clientes. E assim, eu conheci um leque de clientes. Eu atendia o cliente, via quais eram as necessidades dele naquela unidade que ele estava comprando. Eles queriam derrubar alguma parede, eles queriam fazer uma reforma. E, a partir daí, todos me convidavam para eu desenvolver o trabalho de arquitetura de interiores, que era uma novidade na época, nos anos 70. Então, eu caí, assim, de paraquedas no mercado luxo, não espontaneamente. Para a própria Itajubá, eu fiz prédios de muitos andares. Itapema, Itaúna. O centro empresarial Itamaraty foi um dos que mais se destacou porque era o primeiro centro médico de Salvador. E aí, quando eu montei meu primeiro consultório, e eu junto com a minha mãe, que é médica, eu falei assim, falei, minha mãe, vamos chamar Celeste. Porque estava assim, na... Eu comprei a sala, quebrei tudo. Aí eu falei, não, temos que trazer alguém aqui que personalize do nosso jeito. E eu escolhi Celeste para fazer a decoração. Na verdade, um projeto. Não é decorar só todo o projeto, e foi feita uma obra. E aí, ela foi fantástica, conseguiu fazer um negócio bem bacana. Ela fez um projeto com duas salas, uma recepção única, né, com um aos dois. Ela arrumou aquilo de uma maneira, assim, muito inteligente. De repente, quando a gente olhou, aquela sala que não era nada, se materializou num consultório clean, funcional, bonito. E eu tive a sorte de ter, nesse consultório, um quadro de Luiz Mário, que é amigo e irmão também de Celeste. Então, o consultório ficou assim, um brinco. Então, a partir daí, fiz um leque também de cliente enorme nessa área de saúde, né? Que, além dos escritórios e consultórios, eu fiz casas de fazenda, sítios, casas de praia. Então, foi, assim, um elemento bastante marcante. Mas eu senti uma necessidade de uma autonomia e quis montar o meu próprio escritório. Continuei trabalhando para Itajubá, mas já no meu escritório, com a encomenda de projetos, feito por o doutor de Vinalito na época, e outros clientes que foram surgindo, tanto outras construtoras, como empresas. O escritório era portas abertas. Toda estagiária, em geral, mulher, eu sempre acreditei muito na força feminina, eu acatava e trabalhava no meu escritório. Então, assim, formei muita gente. Eu conheci Celeste Leão quando eu estagiava em uma construtora. Ela tinha um projeto, nesse empreendimento, que eu era responsável, e ela precisava de uma estagiária, e eu me candidatei. Fiquei com ela por muito tempo, aprendi muito sobre detalhamento de planta, muito sobre lidar com o cliente, lidar com fornecedores, e como usar os materiais nos projetos. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, muito bacana. Ela fez uma casa cor na estação ferroviária, e que eu fiquei responsável por esse projeto. E foi, assim, encantador o que eu aprendi nessa experiência. E é isso, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que ela me deu de um dia ter sido estagiária dela, e hoje amiga. Depois passei a ser convidada também pela Escola de Belas Artes, com o curso superior de decoração. E passei também a ensinar na escola, ensinei alguns anos. Celeste acabou me substituindo no período que eu estava na Espanha, afastado, fazendo doutorado. e ela acabou abraçando também a minha matéria, a composição decorativa, e deu aula para os alunos do curso de decoração, do curso de arte também. Fui dando força a muitas jovens, muitas alunas, para seguir o seu caminho, seguir a trajetória, tendo autonomia. Até hoje me encontro com muitas, já com desenvoltura no mercado. Outras seguiram para o mercado de eventos, porque arquitetura, arte, evento, que é arquitetura efêmera, está tudo interligado. No início da formação, nos anos 70, era tudo desenhado à mão. Ou a lápis, muito bem ilustrado, ou perspectiva feita à mão, ou o nanquim, a planta baixa, em 2D, era trabalhada com vegetal e nanquim, e depois copiada. Muita gente acha que, ah, faça um traço, dê um croquis, mas não é só isso. É um trabalho que vai muito mais além, e que a gente ainda acompanha o pós, porque muitas vezes o cliente quer trocar alguma coisa, o marido não gostou, ou então a filha vai casar, e você volta e refaz. Então tem que haver toda essa interação, toda essa harmonia, e todos os itens que estão dentro de um ambiente decorado, ou de uma obra em construção. Como sempre fui muito comunicativa, eu mesmo que empíricamente, comecei a trabalhar o marketing na minha carreira, e comecei a trabalhar bastante minha imagem, fazendo vitrines, fazendo mostras de decoração, contratando muitas vezes pessoas para trabalhar essa imagem, e deu certo. Eu fiquei realmente com o nome bastante divulgado, bastante ventilado, muito cedo. Eu sou cadastrada em todas as redes de comunicação possíveis, e aconselho a todo mundo também. Ela gosta muito de fotografar, Celeste é bem de postar, de fazer as coisas. Ela sempre posta primeiro que eu, aí ela coloca assim, amigas para sempre. E eu acho que isso resume tudo, nós somos amigas, e seremos amigas para sempre. Celeste para mim é desafio, cumplicidade e paixão, sempre. Continuo projetando, dando consultoria, organizo também, muita loja me pede para organizar eventos para que os profissionais passem a frequentar aquela loja, conhecer o produto daquela loja. Eu organizo e coordeno, faço esse trabalho todo de coordenação, muita vitrine, já fiz. Tenho trabalho, não só em Salvador, onde eu comecei, mas no estado da Bahia, em São Paulo, em outros estados, Brasil afora. Eu acho a mulher, um ser especial, que os homens não se ofendam, mas eu acho que a mulher em si tem o lado maternal, o lado de abraçar, o lado acolhedor. Então, acho assim, muito interessante contratar a arquiteta mulher, porque ela tem um olhar totalmente diferente do masculino para projetar a sua casa, para decorar o seu ambiente. E hoje, as mulheres realmente estão na linha de frente. Graças a Deus, se impuseram em todos os segmentos, e as pessoas hoje já aceitam, porque a mulher no passado era abafada, a mulher não podia demonstrar nenhuma atividade profissional. E acho que elas hoje têm um papel muito importante, que é solidificar o papel da mulher diante de tudo isso e poder transmitir para suas filhas, de seus filhos, esse modelo. Porque eu vim de uma família de mulheres fortes, a minha avó já trabalhava, a minha mãe já trabalhava, em vários segmentos, e minha avó trabalhava com o meu avô há anos atrás. Mulher nenhuma podia acompanhar o marido para trabalhar. Tinha uma descendência italiana, ela, então ela tinha um outro olhar. Então, só de expectar, de olhar essas mulheres, isso já me trouxe a inspiração para ser a mulher forte e decidida que eu sou. Então, sugiro às mulheres que estão novas no mercado que sigam o seu caminho, acreditem nos seus sonhos e façam o que realmente gostam de fazer. Sou Celeste Leão, arquiteta, urbanista, sou mulher da cor. e se muda.